Emprego, não é mesmo, Gabriel? É isso mesmo, Adriana. E sobre dicas para empregos, para recém-formados e para também estágios. Para falar sobre isso, uma feira está acontecendo desde ontem, acontece hoje, amanhã. Eu estou aqui com o Paulo César Andrade, que coordena este evento. Bom dia, Paulo. Em primeiro lugar, me diz uma coisa. Muitos estagiários, eles se perguntam por que é tão difícil conseguir um estágio. Por que há essa dificuldade na feira? Vai ter espaço também para essa resposta? Bom, a questão do estágio requer uma formação sólida. Nós do IFBA, Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia da Bahia, fornecemos cursos técnicos superiores. E nesse primeiro momento, estamos realizando a primeira FINOP, que é a Feira de Integração e Oportunidades, visando aproximar a instituição de ensino dos agentes integradores e agentes geradores de emprego. Então, o primeiro passo seria se cadastrar nos agentes integradores. Isso, ou seja, além dessa formação sólida, não basta com uma boa formação o estagiário chegar, o pretenso estagiário chegar na empresa e tentar. É muito mais fácil através de um agente integrador, não é? Como o IEL, é importante explicar quais são. Isso, IEL, CEE, ANIMA, CID e outros agentes, embora as instituições de ensino tenham a prerrogativa de também fazer essa integração. Nós do Instituto Federal da Bahia fazemos também essa integração. Hoje, na feira, esses estudantes puderão participar, mesmo aqueles que não têm nenhum vínculo com o IFBA, estudantes que estão agora nos vendo pela manhã no Baiano A, eles podem comparecer lá no IFBA hoje. O IFBA, lembrando, Adriana, que a feira acontece hoje e amanhã ainda. Daqui a pouquinho, às 9 horas, a feira vai ser aberta hoje. Funciona até às 9 da noite. Qualquer estudante pode ir? Qualquer estudante pode ir. A feira começou ontem, como você frisou. Fizemos a divulgação em todo o entorno do Barbalho, com cerca de 30 escolas públicas, municipais e estaduais. O evento, primordialmente, é para os alunos do Campo Salvador, mas é aberto ao público, sim. E me diz uma coisa. Com relação à capacitação dos estagiários hoje, quais são as questões, os pontos aí, que marcam o que o senhor definiu aí como uma formação sólida? Uma formação técnica cidadã coerente com as demandas de mercado, com o mundo globalizado. Questão de postura, questão de inovação tecnológica, aprimoramentos técnicos, muita coisa em relação à informática, uso de softwares, comunicação também é muito importante. E a sólida formação, né? Esse é o primordial, mas sem dúvida nenhuma que hoje também é cobrado muito a postura, o comprometimento, o foco. Exatamente, era sobre isso que eu ia falar. Nós valorizamos muito aqui no Bahia Noir a questão do emprego. A Adriana sempre cuida muito dessa questão da postura, como chegar, como se comportar. Há sempre aquelas dicas da roupa correta para usar, a forma correta de se posicionar, como você cortar o cabelo ou não. Para o estagiário, há alguma orientação diferente de para quem busca uma vaga profissional mesmo? O mais importante é ser natural, né? Não adianta simular alguma coisa. Tem que ser o mais natural possível e atender aquelas expectativas do agente empregador do empresariado. Então, tem algumas dicas, como postura, como você frisou a revestimenta correta, o uso da palavra, comunicação perfeita, comunicação verbal escrita. Mas, sem dúvida nenhuma, que a gente oferece ao longo do curso dicas e os agentes integradores também fazem isso. Cada empresa tem a sua dinâmica, a sua forma de recrutar. Então, é importante que o estagiário, ao se candidatar a uma vaga, procure, principalmente, atentar para o que a empresa deseja e atender aquela expectativa. Não procurar entre linhas, né? Correr atrás daquilo que a empresa está realmente necessitando. Muitas vezes, o estagiário vê ali uma vaga, ele sabe que a formação dele é boa para aquilo, mas, por exemplo, pede-se inglês fluente. Ele tem aquele inglês, the books on the table, o inglês básico, mesmo assim, ele vai lá, diz que tem o inglês fluente. Isso é um risco de ser desmascarado, além de uma irresponsabilidade, né? Corretamente. Ele tem que ser o mais natural possível. Então, se ele sabe, ele tem que demonstrar que ele tem essa competência, tem essa habilidade. Se ele não sabe, é melhor ser sincero na vida. Humildade, sinceridade, comportam bem em qualquer lugar, principalmente numa admissão, num primeiro emprego. Ok. Muito obrigado, Paulo César. Pois é, Adriana, ou seja, reforçando sempre aquelas dicas que nós trazemos, e para o estagiário, elas valem ainda mais. Às vezes, para muitos deles, é a primeira oportunidade de trabalho. Essa feira está acontecendo hoje, abre daqui a pouquinho, no segundo dia, às nove da manhã, vai até às 21 horas. O IFBA, Adriana, fica ali, onde era a antiga escola técnica, no Barbalho. Então, todos os estudantes estão convidados a comparecer, e é importante, viu, porque dicas fundamentais para o seu posicionamento, para conseguir aí essa vaga, que vai levar ao seu primeiro emprego, porque todo mundo hoje exige experiência, vão ser dadas na primeira finope, Adriana. Obrigada, Gabriel. Sobre o primeiro emprego, tem uma frase boa, aproveite, porque dificilmente você vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, aproveite sempre uma chance de trabalho que você consegue ter, tá bom? Vamos falar de esporte no Bahia no ar.